Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Estou com a Bruna, que é vereadora aqui em Santa Cruz, e o César, que é o gestor da PECAM, Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. E a gente está aqui vendo o trabalho brilhante, humanitário, das pessoas que trabalham na PECAM e em Santa Cruz. Ah, o senhor é um jovem, então? Está começando a vida. Ah, adorei me conhecer. Fique acompanhando o nosso trabalho, nós vamos fazer grandes movimentos da Bruna aqui em Santa Cruz para poder apoiar a nossa PECAM.